Agora aqui, agora é a boteira, né, que é a boteira. Mais um dia de produção, estamos aqui no Ateliê dos Irmãos Castanho. O Fabinho ali, compenetrado nas suas planilhas, o Fê ali também. Tiagão ali também. Lembrando que o Fê, né, é um toque do nosso amigo Mariatti. O Fê é melhor que Ti, né? Tá certo, tá certo. Ti é a segunda. O que você acha que Ti é sem fronteiras? Ti é sem fronteiras. Estamos aqui na produção, fazendo as bags aqui, empacotando para vocês. Tudo isso aqui para vocês na próxima segunda-feira. Vocês vão conferir. É, vim aqui na sacola, mais ou menos por aí. Mami. Tá certo? Cofiteira natural, né, aqui. Maião, dá um alô para a galera aí. Alô, galera. Fala para o Luciano. Luciano, estou com a galera aqui empenhado. Estou trabalhando. Estou trabalhando, pronto. Vamos na massa, Luciano. Paganetes. Estamos só nos desenhos aqui, né, cara? Louco para ir para a ilha. Para a ilha? Veste é conosco. Tá certo. E aí, Helena, o que tem para falar aí do projeto aí? Estamos aí misturando sabores, né, vendo aqui o que o Pará tem de melhor. E a ideia é levar para o Luciano na segunda-feira aí uma gama de ingredientes, uma gama de sabores, para que seja um projeto totalmente diferente de tudo que a gente já fez aí no Clube do Bar. Eu acho que vocês gostem, né, galera? Valeu? E aí, filhote? Tudo em cima? Segunda-feira estamos aí levando novidades e redescobrindo o Brasil aí, levando para todo algumas informações para exportar mais a nossa cultura. Fechou? Então, beleza, galera, é isso. Nosso cinegrafista aqui oficial. Esse é o cara, na real. Eu só sou... Só sou coadjuvante. Mas é isso aí, ó. Dá uma olhadinha aí. O que vamos ter, ó? Ó. Urucum, alecrim d'Angola, mastruz, cacau. Olha aí. Ó, copulaque. Para quem não conhece, ó. Folha da canela. Cacau já foi. Essa aqui é a nossa fava fresca aqui da Amazônia. Coisa linda, hein? Aí, ó. Vamos lá, quebrando ali o cacau. Aí. Cacau por dentro aí, ó. Delícia. Pera aí. Pera aí. Senão a galera vai ficar tonta em casa, ó. Ó. Vamos ver se tá doce. Prova aí, meu companheiro. Doce, doce, bem doce. Hum, delícia. É isso aí, galera. Vamos postando aí, tá? Durante a nossa corrida pro Belém. Abraço. Legal, cara. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa muito bem feita. Os irmãos são muito criativos. A gente visitou uma série de lugares legais. E outra, a gente tá juntando dois talentos, né? O nosso talento, que é o nosso time. Mixologistas, o Alan. O James tá filmando. O Mariatti, que tá ali mastigando um pouquinho de pau ali. E os irmãos Castanho, né, cara? Isso é muito bacana pra gente. E diz uma coisa, o que a galera pode esperar do dia do evento que acontece no dia 6? Cara, vai ser uma grande surpresa. Eu tenho certeza que eles vão se surpreender com diversas coisas que a gente vai levar. Mas, basicamente, o que eles já tem que ter em mente é... Tem muita coisa no Brasil que a gente não conhece, que pode ser ricamente utilizada na corretelaria. Que vocês, aliás, estão descobrindo, basicamente. Os nossos mixologistas junto com o time do irmãos Castanho. E pode ter certeza que vocês vão ter grandes novidades aí. Vão conhecer coisas legais. Vamos dar um giro, vamos na camiseta aqui pra falar um pouquinho do projeto. Projeto Timbiú. Timbiú significa gastronomia, entupia, antigo. É uma palavra que a gente, na verdade, apropriou. Imagina, imagina. Não, não. Isso sempre faz parte da história aqui. E a ideia é exatamente essa. A gente tá levando um pouco de gastronomia pra comunidade de corretelaria. Estébia. Estébia. Ah, é docinho. Resumindo é isso, pessoal. Estamos aqui fazendo compras. E estamos com os irmãos aí, Felipe e Thiago. Ah, é personalidade aí. A galera já tá querendo filmar, tirar foto, né? E não percam. Opa, perdão. Dia 6, em São Paulo. A gente vai levar tudo isso que a gente tá pegando aqui pra vocês. Ah, é isso aí. Manda um abraço pra galera aí. Thiagão, dá um oi aí, pessoal. Alô, alô.